Em primeiro lugar, dizer que qualquer um pode ser presidente da república é a mesma coisa que dizer que qualquer um pode vencer a loteria. Ninguém que tenha a cabeça em cima do pescoço vai organizar a sua vida, partir do princípio, vai vencer a loteria. Em segundo lugar, dizer que o povo escolhe livremente o seu chefe de estado o povo, numa eleição presidencial, não escolhe absolutamente nada. Nós não escolhemos nada. O máximo que nós fazemos é optar entre dois ou três candidatos que os grupos de poder que dominam os partidos políticos nos apresentam. Em geral, essa opção entre o maior ou maior e o menor, pelo menos assim é no Brasil. Mas em terceiro lugar, eu disse para ele, se o sotaque tão convencido das vantagens da república, por que o senhor não proclama a república na sua empresa? A cada quatro anos, sufragio universal, vai votar todo mundo. Vai votar o senhor, vai votar o chefe do setor jurídico, vai votar o engenheiro encarregado das obras, vai votar o mecânico do posto petróleo, vai votar o chofer do caminhão, vai votar a faxineira, vai votar todo mundo, para saber quem vai estar no seu lugar, quem vai ser o chefe do setor jurídico, quem vai ser o engenheiro chefe, quem vai estar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele respondeu, não, assim vai anarquizar a minha empresa. É a mesma coisa. Qual a empresa que resistiria, a cada quatro anos, trocar tudo. De cima a baixo, trocar tudo. E é o que nós observamos nas repúblicas.